Essa menina Cheirar bem que dá medo Traz desacecer Quando ela inventa de xaxar no meu baião Eu fico meio tonto Já virou costume Menina eu já não sei Viver sem teu perfume Cheirar bem que dá medo Traz desacecer Quando ela inventa de xaxar no meu baião Eu fico meio tonto Já virou costume Menina eu já não sei Viver sem teu perfume Viver sem teu perfume